Márcia de Menezes, Miss Grand Angola! Olá a todos, meu nome é Márcia de Menezes, sou engenheira informática e a vossa Miss Grand Angola 2021. Em 2021, eu realizei um dos meus sonhos enquanto criança, que era de representar Angola em um concurso internacional. Finalmente conseguimos, levamos a Angola, exaltamos o nome de Angola, um sertão internacional Miss Grand International, que decorreu na Tailândia, onde recebemos o prêmio de Best National Museum, com a representação da Reine Estrela. Márcia de Menezes, Miss Grand Angola! Miss Grand Angola! Miss Grand Angola! Anjinga Ambandi, Queen of the Kingdom of Andongo, a warrior, fearless woman, who led at a time when it was imaginable to have a woman as the leader of an army. Anjinga did not let the fact of being a woman stop her from fighting to make the kingdom of Andongo independent. Anjinga is a symbol of resistance, and with the same high spirit, with the same strength and courage. Miss Grand Angola! Miss Grand Angola! Anjinga Dizem pra mim mesmo e até para a organização do concurso que eu irei realizar o centro de mulher que representa Angola em um concurso internacional. E finalmente, hoje, dois anos depois, nós conseguimos, sim, conseguimos, conseguimos realizar a primeira gala de missão do Miss Grand Angola. e mandamos a Eugênia das Neves para o Miss Grande Internacional. Para todas as mulheres que, assim como eu, sonham e exerguem-se o Conselho para vocês. Primeiro, não tem bem princípios para alcançar um objetivo. Segundo, saibam-se comunicar, estudem o concurso que vocês gostariam de participar, aprendam línguas e muito importante para saber falar inglês também. Porque, na verdade, nós entramos, quando entramos para algum concurso, o inglês é a língua oficial dos cursos internacionais. Tendemos até falar com o mesmo, mas isso vai dificultar um bocadinho a nossa comunicação com as outras candidatas. Estudem bastante sobre cultura geral. Preparem-se, porque a preparação é a base de tudo, não é? Se nós temos êxitos. Felizmente, hoje em Angola temos várias franquias, cursos de beleza. Estamos a crescer cada vez mais neste que é o mundo da missiologia em Angola. Hoje já temos, não ouvimos só falar de uma, duas ou três franquias, mas agora vamos por ouvir falar de mais franquias que também fazem parte do top 5 dos maiores concursos a nível do mundo. Então, Angolanas, o que não nos falta agora são concursos internacionais reconhecidos para participar. E se tem o desejo, o sonho de ser miss como a Márcia, preparem-se para tal. Vão despreparadas, porque isso é o que faz com que muitas vezes a Angola não atinja alguns níveis dentro dos concursos internacionais. Agora, falando sobre o projeto O Poder da Realeza, tem o objetivo de unir, unir as missas, sejam as missas dos anos atrás e as missas vindouras. Nós precisamos de nos unir, precisamos de nos unir para mostrar à nossa sociedade que as missas são mulheres que impactam, que empoderam, que inspiram. Que as missas são muito mais do que mulheres que tenham um rosto bonito, que nós somos mensageiras de paz, somos avós daqueles que não conseguem falar, não é? Nós acabamos por usar a nossa beleza com um propósito que é de ajudar o nosso próximo. Porque no final de tudo, as missas têm um papel importante dentro da sociedade. Elas são embaixadoras da boa vontade. Vamos nos apoiar umas às outras. Não só quando vamos em concursos internacionais, mas desde os nossos concursos nacionais. Pois nós vimos lá fora várias franquias e há uma união entre as missas de várias franquias. Então, quem em Angola não seja diferente. Quando estamos lá a representar Angola, não somos nós, não é a Márcia a representar Angola. É Angola toda ali naquele palco. Deixas-te chamar pelo teu nome e passas-te chamar pelo nome do teu país. Então, essa união é importante. Essa energia positiva que nós vamos passando umas às outras. Então, vamos nos reunir para que a nossa sociedade angolana entenda o nosso papel como missas dentro da sociedade. Então, vamos lá. 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 Tchau.